Tá louco pra comprar aquele console dos sonhos ou aquele game exclusivo pra jogar com os amigos e com um preço que cabe no seu bolso? Tudo isso você só encontra na Stop Games, venda de Xbox One, Playstation 4 e o mais novo console da Nintendo, o Nintendo Switch. Link na descrição desse vídeo. Fala aí comigo, ralezeiros e ralezeiras do meu Brasil, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no meu e no seu blog Ralé. E hoje é dia 22 de maio de 2017, uma segunda-feira e tá no ar mais uma edição do seu folhetim diário de notícias do Ralé News. Bom, galera, que tem semanas que começam aí sem notícia nenhuma, né? Que simplesmente as informações relevantes estão um cocô. Mas essa semana começou com tudo e com bastante informação, mas eu vou trazer hoje pra vocês duas delas. E a primeira é que a Microsoft vai deixar nas mãos dos desenvolvedores a taxa de FPS no Project Scorpio, até no multiplayer também. Ou seja, se a taxa de quadros não estiver tão satisfatória, pode colocar a culpa aí em cima do desenvolvedor, dos desenvolvedores, né? A cada dia que passa, o Scorpio fica mais perto de chegar aos consumidores. E com isso as novas preocupações surgem e a Microsoft sempre tá disposta a esclarecer dúvidas nas redes sociais. Nós já tínhamos mostrado quando o Michael Aibarra foi ao Twitter e afirmou que a Microsoft não vai ter política pra taxa de frames nos jogos. Os desenvolvedores poderão fazer o que quiserem, ou seja, jogos podem rodar a 30 FPS no Xbox One e 60 frames aí no Project Scorpio. Lembrando que até mesmo os títulos que já estão rodando nessa geração. E o que mais no multiplayer? Eles perguntam. Bem, se o Xbox One segurar um framerate menor, os usuários do Project Scorpio vão ter uma vantagem em jogos competitivos. E isso de fato é possível, mas é improvável. Ou seja, a galera já meio que cantou a pedra aí que se você der de cara aí com algum proprietário do Scorpio no multiplayer, você pode levar uma desvantagem por causa da taxa de quadros aí, né? Dificilmente algum desenvolvedor escolheria ter uma taxa de frames diferentes numa mesma partida de multiplayer. Pois é, como esclarecido aí pelo Shannon Loft, diretor da Microsoft Studios. Foi frisado. Escolhas dos desenvolvedores, mas como uma desenvolvedora eu apostaria que ninguém jamais vai escolher frame rate diferente pra jogos multiplayer. Explicou aí a Shannon. De start, apenas o lançamento do Project Scorpio é que vamos saber como os desenvolvedores trabalharão com isso. Mas como dito, pela Lofts, os desenvolvedores não deverão dar muitas vantagens aos usuários com o Scorpion no multiplayer. Ou seja, galera, isso é um problema, de certa forma, bastante sério a ser resolvido, né? Mas como falou, eu acho, assim, a minha opinião, não sei se vocês conseguiram entender, mas a taxa de quadros ou frames per second no Xbox One e no Xbox Scorpio, no Project Scorpio, pode ser sim diferente e resumidamente vai depender dos desenvolvedores dos jogos aí. Mas a questão é, e que foi colocada por eles, eu acho muito difícil um desenvolvedor, e a Shannon da Microsoft falou que eu acho muito difícil um desenvolvedor escolher deixar uma taxa de quadros em um console e o outro ela não fazer a mesma coisa, ela fazer diferente, né? Porque vai ter muita gente chiantando, mas eu acho que a partir do momento que se abre o precedente pra isso e que você abre uma brecha aí pra que isso possa acontecer, porque querendo ou não, isso devia ser, pelo menos na minha opinião, o imposto lá pela Microsoft falaram, não, vocês vão desenvolver, mas a taxa de quadros tem que se equiparar, principalmente no multiplayer, cara, você vai tomar uma ferrada danada. Imagina o seu campo de visualização, às vezes, galera, procurem aí a diferença de vídeos de 60 frames e 30 frames por segundo. Podem jogar no YouTube, quadro a quadro do lado, assim, separado uma parte, separado 30, separado 60. Vocês vão ver que a diferença existe, principalmente quando você precisa de tempo de resposta, a diferença fica muito grande. Ah, muitos podem falar, ah, eu não percebi isso, é a olho nu, isso não é visível. É visível sim. Você quer ver uma indicação de que realmente faz diferença? Eu, por exemplo, tenho um monitor pra jogos da BenQ, né, ou BenQ, não sei como você quiser falar. E a questão é que esse monitor, ele é responsivo, bastante responsivo, e ele é feito pra isso, e a taxa de atualização de quadros dele é sensacional. Se você pega e joga no monitor comum, você vai ver que existe a diferença, e eu fiz isso quando eu comprei ele, coloquei um do lado do outro, e, cara, dá diferença sim. Então, eu acho, a minha opinião é que a Microsoft devia realmente rever isso daí, e se você for parar pra pensar, ela tirou a responsabilidade dela pra colocar nos desenvolvedores. Não acho isso tão legal, e se a taxa de quadros for diferente, isso vai dar pano pra manga, cara. E pra finalizar, a outra notícia é que o Xbox Game Pass começa a ser implementado na loja do Windows, oferecendo até mesmo descontos. O Xbox Game Pass não deve demorar muito pra chegar aos jogadores do console da Microsoft, pelo menos é o que indicam as últimas alterações da loja do Xbox. E é que um grande número de usuários tem dito aí no Reddit que alguns títulos estão fazendo alusão, estão se referindo ao Xbox Game Pass. Em particular, além de oferecer um recurso chamado de Netflix dos jogos, como eu falei pra vocês, a gente já falou sobre isso, o Xbox Game Pass da Microsoft vai dar descontos em alguns games. Pra aqueles que conhecem o EA Access, isso funciona de forma semelhante. Enquanto nós pagamos por uma assinatura, esses jogos serão nossos e poderemos instalar ou compartilhar essa assinatura com outra conta nos mesmos moldes do Xbox Live Gold. Ou seja, pra quem não sabe, mais uma vez, aí vou explicar resumidamente, você paga um valor e tem acesso aí, cara, a um catálogo muito maior que a EA Access. Lembrando que a EA Access traz os exclusivões da EA, são jogos muito bons. Mas pra você, por exemplo, que não teve oportunidade de jogar um jogo da geração passada, que a gente tá falando da retrocompatibilidade, e também não deu uma comida de mosca por causa de grana, né? Perdeu o time, vai ser uma ótima oportunidade pra você adquirir aí grandes títulos, pagando aí um valor mensal muito bacana e tendo acesso aí a esse catálogo enorme. E galera, esse assado nada mais é do que confirmar que o novo serviço do Xbox tá muito perto de ser ativado. Provavelmente vamos ficar atentos aí na próxima E3, onde certamente a Microsoft falará sobre isso. Segue pra vocês de fundo aí, até um tweet da Windows Club, mostrando que o Game Pass começou a ser implementado na loja, oferecendo descontos também. E como na foto mostrada, aparece aí o Tale of Two Sons com 20%, 25% de desconto pros usuários do Xbox Game Pass. Ou seja, a parada já está começando a... Então é isso, moçada. Espero que vocês tenham curtido o Rale News de hoje. Se você não me segue nas redes sociais e, cara, faz total diferença você me seguir. Tanto no Instagram, Facebook, Xbox Live e, o que mais também? Twitter. Todos eles, Blog Halé. Pega o seu celular aí, galera. Já corre pra me seguir aí. Blog Halé pra você não perder nada. É sem contar que a gente interage um com outro aí através dessas redes sociais. Se você não é inscrito no canal, se inscreve clicando aqui em cima. Já fuzila aquele like favorito que só você saber dar. Compartilha o canal do Blog Halé que já está chegando a 43 mil inscritos aqui. E, cara, isso me deixa cada dia mais feliz. É uma marca que só cresce a cada dia e eu tô muito feliz com isso. Beleza? No mais, divulgue o canal do Blog Halé pros seus amigos aí e dá aquele tapa no dedão. Tamo junto e misturado. Deus abençoe a semana de vocês. Aquele abraço e fui. Valeu, moçada.